Hoje estamos aqui aproveitando o nosso domingo ficando as meninas na praia de Guarapari A última vez que eu vim, gente, tem... Nossa, eu falei que já vai dar até uns 10 anos A gente já viu um parquinho, criança já viu, né? O parquinho já tá ótimo pra ela, tá tudo bem O ponto turístico Isso aqui no verão, lota, lota, pra vocês terem ideia Não estamos em alta temporada, é um domingo à tarde Que também nem está tão quente E tá bem cheio A praia também cheia... Ah, detalhe, agora já são quase 4 horas da tarde também Então dá pra você ter noção de como Guarapari fica no verão, no calor Como ele bomba, né? Gente, a gente parou na sua arqueteria Mas eu tô achando que aqui é um lugar de puxo Porque aqui tem vent Tem a minhoca de comer Não, mas nenhuma sorvete eu vi nada assim É, isso daqui tem muita variedade Vamos lá fazer um sorvete Primeira parada de Guarapari foi pra tomar sorvete Ei, 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 não, lindeza Você vai nesse pote? Como assim? Não, tem uns potinhos pequenos Ah, não, esse aqui é o meu sorvete Não, não, esse aqui é o meu sorvete Não, vai ser esse, vai ser Olha, tá duro Tá, tá duro, por isso que eu falei Deixa a mamãe Você quer essas partes que eu sei, né? Você... Claro que Isso é com a melhora de granulado Você quer outro sabor ou quer mais desse? Ah, mas... Cheio de granulado Ai meu caro, tá muito duro Tá muito duro Mãe, aqui tem aquele azedo? Não sei, vamos ver se tem azedo A Giovana fez sorvete com açaí Agora tá pegando dentadura Minhoca Minhoca Mas o que é? Aqui filha, aqui tem a chave de chocolate Gente, eu tô tão curiosa Que eu tô pegando quase tudo aqui Se for mais coisa é um pouco de cada Olha, banana Pode pegar, pega uma Uma banana Chega agora Não, não, só mais uma minha Tô comendo hoje Tô comendo hoje Qual a cobertura você quer? É um pouquinho Qual você acha que eu vou usar? Ah, esse aqui é tipo Nutella Esse é chocolate Deixa eu botar pra vocês Agora vamos lá ver quanto que fica Porque a mãe tem que montar o meu também Vem Pós, sorvetinho Todo mundo feliz Legal, né? Passeando mais um pouquinho aqui na ola De Guarapari Quintal de Mineiro Que inclusive topamos com uma senhora muito simpática Boa, boa Próxima É isso aí, é isso aí. É isso aí. É isso aí, é isso aí. Cadê a bebela? Hã? Passarinho. Ai, é mesmo, filha. Aquele é um pássaro, que eu não sei o nome. Filha. Mãe, eu vou com o passarinho. Enquanto a gente foi brincar um pouquinho no parquinho. Foi um bom capixabes que estamos comendo o Zé Coxinha. Ah, gostou, né, menina? Não muito. Filha, vai brincar, Gi. Ai, meu amor. Bebela. Ei, mamãe. Não, não é? Não, não é? Não. Legenda Adriana Zanotto